Respira as pernas para cima, zona normal vai empoiar, quem está no nível mais iniciado vai controlar a respiração, vai inspirar as marinhas, deita o lado de fora, faz força e puxa as pernas no máximo possível para cima. Inspira quando estamos em cima e depois deita o lado de fora quando estamos a descer. Inspira as marinhas, deita o lado de fora e sol. Inspira as marinhas em cima e deita o lado de fora e sol. Quem está no nível mais ou menos, vai continuar, inspira, deita o lado de fora e aproxima os pernas no chão. Inspira o lado de fora e deita o lado de fora e desce, conto o lado. Se a cabeça levantar, se não tem que continuarmos a descer. Inspiremos, deitamos o lado de fora e subimos e puxamos. Inspira, deita o lado de fora e desce. Aparece, deita o lado de fora e desce, conto o lado. Quem vai chegar ao lado de fora e desce? Elas e baixas, pode entrar com os lados e desce. Inspirem a mente, apertam a forma o lado e desce, conto o lado e desce. Inspirem-se e aproxas a cada uma e desce. E a próxima. Inspirem-se e apertam o lado e desce conto o lado. Inspirem-se e apertam o lado e desce. Inspira e retorna. Inspira. 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 Amém.